O vigilante de uma cooperativa de crédito foi rendido dentro de casa por quatro homens armados com dois revólveres calibre .38 e uma espingarda calibre .12. Ele foi obrigado a chamar o tesoureiro da agência bancária, que fica na cidade de Montanha, no estado do Espírito Santo. O tesoureiro foi mantido em cárcere privado. Vizinhos notaram a movimentação estranha e avisaram a polícia. Os bandidos, percebendo que o roubo não seria bem sucedido, abandonaram o tesoureiro do banco e a mulher dele, mantendo reféns do vigilante e o filho, que foram levados e libertados no município de Nanuque, no Vale do Mucuri. Nenhum valor foi levado do banco. A Polícia Civil deu início à investigação e a inteligência da PM realiza levantamentos para identificar e prender esse grupo criminoso.